Foi nesta estação ali que eu conheci a minha mulher, a Ana, e há 18 anos que estamos felizes. Amanhã, faz 18 anos, foi aqui que eu conheci a minha mulher, no dia 9 de novembro de 1998, e portanto a minha vida ficou ligada a esta estação. É como eu costumo dizer, a vida é uma ponte entre o sonho e o possível, e aqui eu sonhei e foi possível. Quando eu vi esse sentido aqui, eu sempre fui interessado. Esta é uma obra de Calatrava, sabe, de Valência, e vai ser ampliada para o dobro, tudo isto vai ser a estação. Como era aqui antes da estação? Era uma lixeira, isto é um projeto que a Europa podia usar como exemplo, porque esta era a zona mais pobre, mais suja, era a pior zona de Lisboa, toda esta zona que está aqui. Eu lembro de isso ser tudo lixo. Lixo e depósitos de gás, gasolina, e hoje é uma zona muito boa para viver, onde um metro quadrado custa 4, 5 mil euros. Trabalham aqui 25 mil pessoas e vivem 30 mil pessoas. Eu tenho muito orgulho em ter nascido aqui, e nesta área toda. Eu não vivo em Lisboa, eu sou brasileiro, vivo no Brasil, venho a Portugal com uma certa frequência, e amo Lisboa. Lisboa para mim é a cidade do meu coração. Gosto muito dos trens, no Brasil não tem trens. E ainda agora, alguns dias atrás, fiz um trem entre Porto e Lisboa só para conhecer esse pedaço de trem que eu não conhecia. Sou escritor e palestrante, e trabalho aqui, tenho feito alguns trabalhos junto com o João. Um dia vou escrever um livro no Expresso do Oriente. Um dia vou escrever um livro sentado lá no Expresso do Oriente. É verdade, não era bom? Eu gostava muito. É um dos meus sonhos. E é um prazer, Portugal é sempre um prazer. Um provérbio? Eu tenho muitos, muitos. O meu provérbio da vida, meu nome é João Catalão, é fazer e desfazer na procura de fazer melhor. Eu tenho muitos. O meu provérbio é um livro, eu tenho que voltar a ler e dar a merda. Ai, amém. Obrigado.